A Assembleia Legislativa do Rio vai doar 55 milhões de reais para municípios atingidos pelas chuvas. A Lerge instala frente parlamentar em defesa do setor varejista. E plenária aprova projeto para garantir vagas para refugiados em universidades do estado. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Lerge vai doar 55 milhões de reais para os 16 municípios mais afetados pelas chuvas das últimas semanas no estado. O projeto do deputado Eliomar Coelho foi aprovado por unanimidade nesta quarta pelo plenário. Os municípios de Paraty, Angra, Mangaratiba, Nova Iguaçu, Belforrocho e Mesquita vão receber 5 milhões de reais cada. Já os municípios de Miguel Pereira, São Francisco de Itabapoã, Rio Claro, Paraíba do Sul, Santa Maria Madalena, Sumidouro, São João da Barra, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Barra do Piraí receberão 2 milhões e meio de reais. No total, 55 milhões de reais sairão do fundo da Lerge. Quando você tem, por exemplo, uma política pública para encostas, o tratamento das encostas para evitar o desbarrancamento. Quando você tem uma política pública de meio ambiente. Quer dizer, tudo isto, a ausência, provoca, aumenta e torna mais denso por conta das intempéries. Principalmente, chuvas torrenciais. E aí, realmente, vira calamidade. Pelo menos, nós da Assembleia Legislativa, num gesto de compreensão da importância de socorro, às vezes, cidades cujo executivo não tem recursos quase para nada. Então, eu acho que foi louvável a iniciativa nossa e louvável a iniciativa, exatamente, de aprovação por parte dos parlamentares desta casa. Nesta quarta-feira, foi instalada na Lerge a frente parlamentar em defesa do setor varejista do Estado. A reunião de instalação contou com a presença de representantes da FEComércio, da Junta Comercial do Rio de Janeiro, empresários e parlamentares. O presidente da frente parlamentar, deputado Marcelo Cabelereiro, falou sobre a importância de reduzir impostos e atrair novas empresas para o Estado. Com essa frente parlamentar do comércio e varejista, nós vamos trabalhar conjuntamente com os CDRs, com o Cicomércio, para que a gente possa estar reduzindo a carga tributária desse segmento do nosso Estado. Hoje, a carga tributária do Estado do Rio de Janeiro é uma das maiores do país. Nós temos que valorizar quem emprega e quem gera renda no nosso Estado. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio, em 2020, mais de 6 mil lojas foram fechadas no Estado do Rio de Janeiro. O setor mais afetado foi o de vestuário, onde 2 mil estabelecimentos fecharam as portas. Apesar do Rio de Janeiro ter ocupado o segundo lugar no ranking dos estados, que mais fecharam lojas em 2020, o presidente da Junta Comercial disse que o cenário é promissor e que somente este ano, mais de 17 mil empresas foram abertas. O Rio de Janeiro já começou a respirar há algum tempo. Eu diria que o ano de 2021 foi muito próspero. Nós abrimos 73 mil empresas no Estado do Rio de Janeiro. E isso eu lhe falo que em 40 minutos é o tempo médio de abertura de uma empresa no Rio. sem desburocracia, com muita simplificação nos atos, com agilidade, para o empresário que é agilidade. No primeiro trimestre já batemos 17 mil novas empresas abertas. Mal está começando o ano, a gente já tem 17 mil novas empresas abertas. Então eu tenho certeza que este ano vai ser muito bom. Para nós, as cooperativas, ter um comércio forte no Rio é muito importante. O comércio acaba levando à ponta os nossos produtos e serviços. Então ter uma frente parlamentar que defenda os interesses do comércio no Rio de Janeiro é muito importante, porque a gente sabe que muitas vezes a proposição de leis não leva em conta setores específicos que podem ser atingidos por elas. Então ter uma frente atuante é extremamente importante. A gente conta aqui com a atuação dos parlamentares para que isso fortaleça ainda mais o comércio do Rio de Janeiro. E nesta quinta, o serviço itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje vai atender a população de Jacarepaguá. O atendimento gratuito vai acontecer na Praça Seca, próximo ao Country Club, das nove da manhã às cinco da tarde. Instituições de ensino superior do Estado podem ser autorizadas a destinar vagas ociosas de cursos de graduação e pós-graduação para refugiados residentes no Rio de Janeiro. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro e Dani Monteiro foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com Rafael Dias. Durante a sessão ordinária, os parlamentares analisaram a proposta apresentada pelo deputado Jair Bittencourt, que cria o programa estadual Primeiro Aleitamento, onde profissionais da área da saúde deverão acompanhar o primeiro aleitamento do bebê, esclarecendo as mães sobre o modo correto de amamentar, o posicionamento ideal e as formas de adaptação entre mães e filhos. O acompanhamento será feito dentro de hospitais e clínicas conveniadas com o Estado que realizem partos. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Um programa de prevenção e tratamento de doenças vasculares dentro das unidades públicas de saúde do Estado pode ser criado. Com o objetivo de divulgar e informar pacientes, através de cartilhas e panfletos, sobre a necessidade dos cuidados e o acompanhamento para a prevenção das doenças vasculares, a proposta apresentada pela deputada Tia Ju foi aprovada e vai à sanção ou veto do governador. Instituições de ensino superior do Estado podem ser autorizadas a destinar vagas ociosas de cursos de graduação e pós-graduação para refugiados residentes no Rio de Janeiro. O texto também prevê que a Escola do Legislativo da LERJ ofereça apoio aos refugiados com cursos de língua portuguesa e programas de interação cultural. As instituições de ensino superior poderão ainda criar bolsas de auxílio próprias para esses estudantes. Já a FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa, deve ser autorizada a conceder linhas de financiamento específicas para os alunos refugiados. A matéria dos deputados Valdeque Carneiro e Dani Monteiro foi aprovada e segue para análise do governador. Estou muito feliz hoje com a aprovação desse projeto que traz para dentro das universidades o debate da necessidade de vagas para esses que vêm para o nosso país pedindo asilo humanitário, pedindo refúgio da guerra, da miséria, da fome. Então, é para nós muito importante, para fortalecimento da nossa democracia, a aprovação hoje desse projeto. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram a indicação de José Antônio de Melo Portela Filho para exercer mandato de quatro anos como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a Agenersa. Engenheiro mecânico formado pela PUC-Rio, com pós-graduação em gestão pública, José Antônio de Melo foi indicado pelo governador Cláudio Castro através de uma mensagem encaminhada à LERJ. A indicação foi aprovada aqui em plenário com 44 votos favoráveis, um voto contrário e 13 abstenções. Eu sou funcionário público há 40 anos, passei por diversos cargos na administração e estou tendo uma carreira, um final, uma carreira de 40 anos, coroado com esse papel que é de extrema importância, principalmente nesse momento, no caso específico da Agência de Energia e Saneamento, com o novo marco do gás, o novo marco do saneamento, a licitação das concessionárias de serviços de saneamento. Então, acho que o papel da agência hoje é fundamental e muito importante. Estado do Rio pode ganhar um programa de combate ao racismo na gravidez. A proposta pretende assegurar que mulheres negras não recebam tratamento diferenciado no momento do parto, principalmente em relação à necessidade do uso de anestesias em procedimentos como episiotomia e parto normal. A realização de palestras em instituições de saúde explicando que grávidas negras não têm resistência superior à dor e também necessitam de amparo e a conscientização sobre a importância do atendimento pré-natal em locais de baixa renda também farão parte do programa. Assinado pela deputada Marta Rocha, o texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário. Quando apogamos aqui a questão do feminicídio, esse atendimento das vítimas da violência nesse momento pré-feminicídio, então tudo isso nos levou a identificar que lamentavelmente na área da saúde, no exercício da função de saúde pública, nós verificamos o racismo e também na questão do momento da gravidez. As mulheres negras sofrem muitas vezes com alegações vexatórias quando reclamam da dor, quando há ausência de informação, quando há ausência de medicamento. Então o que se pretende com isso é garantir que o racismo não se estabeleça no momento do exercício da saúde. Política estadual para desenvolvimento sustentável de comunidades tradicionais pode ser criada no Rio. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Renata Souza. O texto considera como comunidades tradicionais os territórios ocupados por indígenas, quilombolas e caissaras. O objetivo da política é garantir direitos territoriais, sociais, ambientais e econômicos desses povos. A proposta recebeu 19 emendas e retornou para a análise das comissões. Nesse sentido, um desenvolvimento sustentável e como política pública apoia todo o processo, por exemplo, agroecológico que esses povos tradicionais originalmente fazem. Para além disso, é uma política pública que garante o acesso à saúde, à educação e também ao reconhecimento de suas terras. É disso que estamos tratando nesse projeto de lei. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerge, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Lerge, o canal do povo. O Jornal da Lerge, o canal do povo. Obrigado.